O livro de Mormon influenciou fortemente como a igreja pioneira entendia o sacerdócio. Em suas páginas, os primeiros santos aprenderam sobre a autoridade necessária para batizar, a existência de um sacerdócio maior e o chamado divino de profetas, sacerdotes e mestres. Os primeiros líderes da igreja citaram o livro de Mormon quase literalmente, em documentos para explicar as ordenanças ou ofícios do sacerdócio. Isso mostra que o livro de Mormon era visto como um guia de como o sacerdócio deveria ser organizado na Igreja de Cristo. Os leitores de hoje também são beneficiados pelo livro de Mormon, ao compreender o papel do sacerdócio conforme explicado em suas páginas. E agora você sabe o porquê. A CIDADE NO BRASIL